Então tá começando, então pessoal, bom dia para todos, a gente tá começando aqui, queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, o Renato, o Paulo, o Gabriel, e hoje a gente vai falar sobre o trabalho de TCC2 do Gabriel, então o Gabriel é a importância do Computer Power, exponencial o nome do texto dele, e só para deixar registrado, eu não sou orientadora desse trabalho, esse trabalho o Gabriel fez no estágio que ele realizou fora da UNB, então assim, aqui a gente tá mais fazendo o protocolo oficial da Universidade de Brasília, que precisa de um TCC, precisa de uma banca, então eu tô com uma orientadora formal do trabalho, mas o orientador dele foi o Niu, e ele vai estar apresentando um pouco dessa pesquisa que ele tem feito, que ele continua fazendo, né, mas assim, é um recorte do trabalho que ele tem feito, então eu pedi, Gabriel, que você fale a presente, no máximo 20 minutos, se puder controlar o tempo, aí eu vou te avisando quando estiver acabando o tempo, e depois a gente passa para a aguição e avaliação da banca, beleza? Aí eu vou te apresentar, aí eu vou tirar todo mundo aqui da sala, para ficar só você e a apresentação, e na volta a gente volta. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Consegue ver direitinho? Perfeito. Bom dia a todos, eu vim aqui hoje apresentar o meu trabalho de TCC2, que é um trabalho, como o professor Carla disse, que foi desenvolvido ao longo desses últimos dois anos, quase três anos, num laboratório que eu faço participação lá no MIT, eu tive como privilégio a professora Carla, dentro desse processo burocrático da UNB, sendo minha supervisora, e o professor Neo, do MIT, sendo o meu co-supervisor. O nome do meu trabalho é The Importance of Exponentially More Computing Power, e eu vou, estruturei a apresentação hoje em cinco passos diferentes, primeiro a gente vai falar um pouco a respeito da motivação, do contexto do trabalho, segundo os casos de estudo, a metodologia e os resultados, e por fim eu vou falar um pouco sobre as conclusões que a gente chegou, tem chegado até o momento, e alguns trabalhos futuros. Para falar um pouco a respeito da motivação e do contexto, eu vou pedir licença aos professores aqui para sair um pouco dessa bolha da ciência da computação e viajar um pouco dentro da área da economia. E dentro da área da economia, mais especificadamente dentro da parte de microeconomia, existe um fundamento que se chama função produção, ou production's function, em inglês, onde nada menos, nada menos, é uma função que expressa a relação entre fatores de entrada em uma determinada saída. Cada um desses fatores de entrada, eles são chamados de fatores de produção, eles geralmente são fatores que, mais focados na área da economia, como por exemplo, trabalho, terra e capital, e cada um desses fatores, obrigatoriamente, para serem, entrar dentro da função produção, eles precisam ser mutualmente complementares e também respeitar a regra de retorno marginal de crescente. A função produção, ela tomou várias formas ao longo dos anos. Um dos modelos mais tradicionais, apresentado por Homer, em 1936, tem essa cara aqui, vocês podem ver, onde ele considerou dois fatores de produção principais, que, no caso, foi o trabalho e o capital. E o alfa e o beta, que, no caso, é representado na fórmula, são os parâmetros de contribuição de cada um desses fatores de produção dentro da função de produção. Só que, dez anos depois, com todo o desenvolvimento da tecnologia que a gente teve nesses últimos 70 anos, Brown-Vinson e Hitch, eles propuseram uma melhoria nessa fórmula de produção, onde eles disseram que não fazia tanto mais sentido a gente abstrair todos os tipos de capitais em uma constante, por exemplo, K, e a gente deveria, ao invés disso, deixar um fator de produção especificadamente voltado para capitais de TI. Isso devido a toda a influência que o TI estava proporcionando dentro da indústria para o desenvolvimento de todas as companhias. E, sete anos depois, o Colli e o Devarage disseram que, beleza, isso faz totalmente sentido a gente separar, só que a maioria dos estudos, eles têm reportado essa variável, esse fator de produção em dólar. E a gente consegue ser um pouco mais preciso com a nossa função de produção se a gente reportar esses valores em unidades naturais dentro da tecnologia. Então, a gente chega para o cerne do trabalho que eu estou apresentando aqui agora, que é entender como esse capital de TI em suas unidades naturais de processadores e computadores tem computado em melhorias de performance em cinco áreas diferentes da indústria. E um trabalho bem recente, chamado The Computational Leaders of Deep Learning, que eu tive o privilégio de também participar, a gente teve essa análise de entender o quão importante tem sido o poder computacional especificadamente dentro da área do Deep Learning. A gente olhou para diversos subdomínios dentro dessa área, como classificação de margens, detecção de objetos, entre outras. E a gente percebeu que, realmente, o poder computacional exercia uma importância muito grande quando a gente falava em obter mais e mais performances em cada um desses domínios. Esse trabalho foi bem acatado pela comunidade. Hoje, atualmente, ele tem mais de 100 citações. E a gente, nesse trabalho aqui, extrapolou um pouco essa análise, saiu um pouco do Deep Learning e falou beleza, lá no Deep Learning a gente consegue ver isso, mas e se a gente pegar cinco domínios fora do Deep Learning importantes para a economia e para a computação? E será que o poder computacional vai ter o mesmo efeito, a mesma influência que a gente conseguiu ver lá dentro do Deep Learning? Então, a gente decidiu olhar para esses domínios que eu estou mostrando aqui na tela. O primeiro deles foi os computadores de adres, computadores de Go, protein folding, previsão de tempo e exploração de óleo. Eu, especificadamente, fui responsável diretamente e exclusivamente no desenvolvimento dos casos de estudos para chess em Go, então, durante a apresentação eu vou dar mais ênfase na explicação deles. Falando sobre o porquê de a gente ter escolhido essas áreas. Tanto o xadrez quanto o Go, ao longo da história, elas foram utilizadas sempre como uma métrica onde você pudesse medir o intelecto dos jogadores, o intelecto do humano. Quando você tinha uma partida entre os dois oponentes, o que vencia era considerado, por exemplo, uma pessoa intelectualmente mais evoluída do que a outra. E, assim, o ser humano sempre teve esse interesse de descobrir como eles poderiam fazer computadores pensar da mesma maneira que os humanos e torná-los possivelmente melhores em performance nesses tipos de jogos de estratégia do que os próprios humanos. Então, houve-se, no século anterior, um esforço enorme para tornar computadores melhores nessa área dos jogos de xadrez, de Go. E esse esforço comutou, por exemplo, numa evolução drástica, por exemplo, em vários algoritmos de busca, por exemplo, e outras melhorias, por exemplo, em hardware, mais focadas na especialização do hardware. Pois, por exemplo, alguns desses computadores precisou que fossem desenvolvidos computadores especificadamente com esse objetivo. Por isso que eles são hardware especializados. Para a área de previsão de tempo e oil exploration, a gente tem uma importância muito voltada para a economia, o quanto que os países, principalmente os Estados Unidos, gastam anualmente nessas áreas. A gente pode ver que em weather prediction é estimado que os Estados Unidos gastam em torno de 40,8 bilhões de dólares por ano. E oil exploration, dependendo da profundidade do poço que você está perfurando, você tem os gastos estimados entre 4,9 milhões e 8,3 milhões. E a gente tem protein folding, que é uma área que está emergindo com muita força atualmente, que com ela você possibilita que, por exemplo, você consiga estimar e determinar quais drogas você poderia utilizar para combater melhor certos tipos de doenças. Daí, falando um pouco a respeito da metodologia que foi utilizada nesse trabalho, novamente, focando mais na parte do chaz, do xadrez e do gol. A minha metodologia desenvolvida foi dividida em quatro etapas. Primeiro, a coleta de dados. Segundo, a seleção de variáveis. Terceiro, o processamento dos dados. E quarto, as análises. Em relação à coleta de dados, para desenvolver esse trabalho, a gente teve que desenvolver uma timeline e desenvolver literalmente a linha histórica de todos esses computadores de xadrez de gol, desde o primeiro computador de gol e o primeiro computador de xadrez até os mais atuais. Esses dados estão espalhados por todos os lugares e a gente teve que viajar e pesquisar nessa quantidade enorme de recursos diferentes que vão de livros, papers, entrevistas. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar um dos desenvolvedores do Deep Blue, que foi o supercomputador construído em 1997 para vencer o melhor jogador de xadrez, Kasparov. Então, assim, os dados estavam espalhados em vários lugares e a gente procurou entrar em cada um desses tipos de recursos disponíveis que a gente poderia encontrar eles. Em relação às variáveis, como a gente queria ver qual a relação entre o poder computacional e a performance nesses domínios, tanto no xadrez e no gol, a gente utilizou como nossa variável principal de performance o elo. No xadrez, a gente conseguiu coletar dados relacionados a três métricas diferentes que poderiam estimar o poder computacional desses computadores, que é position for second, que é a quantidade de posições futuras que o computador consegue prever. Search depth, que é a profundidade que o computador consegue ir no nível das árvores de decisões. E MIPS, que é a quantidade de operações inteiras que os processadores e os computadores conseguem fazer. Diferentemente um pouco do xadrez, no gol a gente conseguiu coletar algumas outras métricas focadas em performance, que no caso foram os rankings dos computadores, e o handicap, que é um artifício que é utilizado, um sistema que é utilizado para diferenciar a diferença de nível entre os oponentes. Mas ainda assim, a partir das entrevistas que a gente realizou, a gente teve como, por fim, a decisão de utilizar o rating como a nossa variável mais adequada para representar performance, e por fim, como a nossa variável de poder computacional, nós decidimos utilizar flops, que no caso é a quantidade de operações de pontos faltuantes por segundo que os computadores conseguem fazer. No final das contas, a gente conseguiu coletar dados relacionados a 47 computadores de xadrez e 139 computadores de gol. Como a gente, a partir das entrevistas que a gente performou, e também, coincidentemente, a gente conseguiu coletar mais dados relacionados ao poder computacional, mais focado na variável de posições por segundo, ela foi a nossa variável principal, só que existiam casos onde a gente não tinha variável de posições por segundo, mas a gente tinha dados relacionados a search death e MIPS, então, para aumentar nossas observações relacionadas ao poder computacional, a gente teve que encontrar métodos que pudessem, possibilitassem a gente de converter essas outras variáveis em posições por segundo, então a gente teve essas duas, aplicou e rodou essas duas regressões. Em relação ao poder computacional, é um pouco diferente, não teve muito problema em relação às variáveis relacionadas ao poder computacional, mas a gente teve que fazer uma conversão de dados provendo de ranking e de handicaps, que a gente encontrava, que na maioria dos casos era não reportado diretamente o rating, ou elo específico de cada um dos computadores, mas era reportado o ranking e o handicap, então a gente teve que gerar uma fórmula, criar uma fórmula para que a gente pudesse converter o ranking e o handicap em performance, em elo, na verdade. Em relação à análise, a gente teve três perspectivas diferentes. Primeiro, a gente queria ver o quanto a performance estava variando em média ao longo dos anos. Segundo, a gente queria ver esse mesmo comportamento, mas não na performance, mas sim no poder computacional, o quanto o poder computacional variou em média ao longo dos anos, em cada um desses domínios. E, enfim, a gente observou o comportamento que o poder computacional estava tendo na performance tanto nos computadores de xadrez quanto nos computadores de Goal. As tecnologias que foram utilizadas foram basicamente Python, as análises foram feitas no Google Notebook, e as bibliotecas principais que foram utilizadas foram Seaborn, Sight Learning, Pandas e Stats Models. Indo agora um pouco para a parte dos resultados, eu vou começar mostrando os gráficos que a gente gerou a partir das regressões. Segundamente, eu vou falar um pouco a respeito do crescimento do poder computacional em cada uma dessas áreas. Terceiro, eu vou falar das contribuições que a tecnologia tem dado às melhorias de performance. A gente falou um pouco também sobre análise de variância e algumas implicações de melhorias futuras em performance. Começando pelos gráficos, como eu disse anteriormente, a gente primeiro quis estimar saber o quanto que a performance variou ao longo dos anos a partir dessa história que a gente construiu desde a primeira máquina de xadrez e a primeira máquina de Gol. No eixo Y, a gente consegue ver a nossa variável de performance, no eixo Y, a gente consegue ver a variável de tempo. E aqui, a partir da fórmula e da regressão, a gente consegue ver que, em média, para cada ano que passou, o elo em computador de xadrez crescia aproximadamente 37,6. e no Gol, a gente conseguia ver essa variação um pouco maior, sendo 83,9 a variação por ano em performance. A gente fez, também rodou a regressão para que a gente conseguisse ter o controle, uma estimativa do quanto variou, em média, o poder computacional ao longo dos anos. E a partir da regressão, a gente consegue ver que, no xadrez, ele variou em torno de 38%, que é o resultado de 10 elevado a 0,14. E, assim como no Gol, a gente viu que o poder computacional estava crescendo, em média, 94% ao longo dos anos. Por fim, a gente fez análise para ver o quanto influente estava sendo o poder computacional em relação à performance. e, no xadrez, a gente conseguiu ver que, para cada potência de 10, que era aumentada em poder computacional, a gente conseguia obter uma crescima de performance de 242,4 de elo. Assim como, no Gol, a gente conseguia ver um número bem similar, que, no caso, foi 243,6 para cada potência de 10 que a gente andava em termos de poder computacional. Daí, a gente tem algumas perguntas que a gente procurou saber. Primeiro, que é essa taxa de crescimento de poder computacional em cada uma dessas áreas. Eu já falei para vocês do controle de xadrez do Gol, mas eu trouxe aqui para vocês um pouco o resultado das outras áreas também, bem rapidamente. A gente calcula isso simplesmente elevando a 10, ou elevando o coeficiente de que a gente estimou a partir das regressões por 10. E, assim, a gente consegue ver que o xadrez foi 38%, como dito anteriormente. Gol, a gente teve uma variação de poder computacional de 94%, em previsão de tempo, 51%, exploração de óleo, 72%, e em protein folding, uma variação de 145%. Daí, a gente agora volta um pouco lá no comecinho da apresentação para estimar o quanto foi a contribuição do TI para essa melhoria em performance ao longo do tempo nesses domínios. Para isso, a gente aplica o logaritmo no nosso foco de função produção, e a gente consegue, a partir dessa fórmula, ir aplicando a regressão do log de performance e o log de poder computacional, achar os parâmetros de contribuição de cada uma dessas áreas para a função de produção. Vocês podem ver que para o CHAS foi 0,05, 0,03 para o gol, 0,11 para a exploração de óleo, 0,04 para o protein folding, e para a previsão de tempo, para a previsão de 3 dias, 0,04, 0,03 para 4, 0,03 para 5 dias, e 0,03, 0,02 para 6 e para 7 dias. Uma coisa interessante para observar aqui é que o que corrobora para o que a gente já estava esperando e também enfatiza que o poder computacional entrando como um fator de produção dentro da função de produção realmente cumpre a lei do retorno marginal do crescente. Em relação à análise de variância, a gente olha que a parcela de variância em performance que foi explicada pelo poder computacional, que é explicada. A interação de performance existente nos poderes computacionais, o poder computacional, ele é responsável por 88,3%, no Gol, a gente vê que essa reduz um pouco mais, que vai para 48,1%, em exploração de óleo, 85,5%, protein folding, 87,4%, e em weather prediction a gente consegue ver essa variância em performance sendo explicada pelo poder computacional entre valores de 73% e 93,9%. Por fim, a gente faz uma análise que a gente consegue ver a mudança do custo de computação ao longo do tempo para cada um desses domínios. Para isso, a gente coletou dados de uma baseline em comum, que no caso foi o ano de 1990, e comparando o preço da computação naquele ano com os preços dos anos atuais, a gente consegue ver que, por exemplo, o Chess, ele teve um decremento no preço de 0,00032 vezes, e as outras, por exemplo, no Gol, a gente vê que o preço, na verdade, subiu, foi para 152,22%, vezes maiores, e assim a gente tem outros resultados para as outras áreas estudadas dentro do paper. Algumas conclusões, e também entrando sobre trabalhos futuros, a primeira conclusão que a gente tem é que realmente o poder computacional tem sido um fator central para a melhoria de performance em todas essas áreas, e a gente acredita que seria possível a gente extrapolar esse tipo de análise para outras áreas dentro da indústria. Em todos os casos, a gente viu que a variação em performance ela era explicada por quase metade, quase metade da variação em performance era explicada por poder computacional, e dentro dessas cinco áreas, a gente teve uma taxa de crescimento em poder computacional entre 38%, que foi a do Chess, que foi apresentado, a 145%, que foi o apresentado, que no caso é para Protein Folding. Em relação aos trabalhos futuros, dentro desse trabalho, a gente, fazendo uma análise mais robusta dos dados, a gente conseguiu perceber que, depois que houve o surgimento de um algoritmo chamado Multicardot Tree Search, aplicado ao domínio do Goal, a gente conseguiu ter um crescimento muito maior em performance dos computadores de Goal do que anteriormente a esse algoritmo. Então, a gente decidiu começar outra pesquisa, onde a gente pudesse olhar mais detalhamente esse aspecto, e também fazer algumas comparações com a lei de Moore. E, por fim, todos esses dados que a gente trabalhou dentro dessa pesquisa estão para ser colocados online na plataforma que a gente também construiu esse semestre, chamado computerprogress.com. E, no mais, é isso. Obrigado. E estou aberto por perguntas. Eu vi que eu estou mutada, mas obrigada, Gabriel, você aspectou o tempo. E agora eu vou passar para a banca, queria agradecer primeiramente a todos os estudos. E vou começar pelo professor Paulo Meirelles, que ele é o membro mais externo aqui da banca. Então, vou começar com você, Paulo, primeiramente. Obrigada por participar. Minha palavra é contigo. Tá bom. Obrigado, Carlos. Bom dia aí de novo. Bom dia. Bom ver você e o Renato aí, novamente. Estão aparentemente bem. Espero que estejam todos bem. Gabriel também, ok. Então, prazer aí voltar virtualmente ao INB Gamba, né? Para quem está acompanhando a FIDocente aí durante cinco anos. Então, Gabriel, assim, parabéns, assim, pelo... Acho que você, pelo que a gente disse, teve uma iniciativa, né? Foi atrás de um pesquisador internacional e conseguiu interagir. Isso te deu aí uma linha de pesquisa que você vem, né? Se dedicando aos últimos tempos. Em termos de... Assim, em termos do que a gente espera de um aluno de graduação, um trabalho de graduação, acho que você apresenta aí um bom conhecimento, né? Um bom know-how, ganhou uma experiência científica interessante. Aí... Mas, assim, até por conhecer bem, né? O seu curso, eu vou fazer alguns pontos aqui do ponto de vista, assim, mais da experiência da engenharia de software. Talvez alguém da estatística tivesse contribuições mais relevantes. O Renato, certamente, o material dele deve contribuir, assim. Aí, antes ainda também... Entendi a questão do... Do... Do MIT, da experiência que você teve, mas, assim, eu vejo pouco da engenharia de software, né? No seu... Você está se tornando um bacharel em engenharia de software. Eu vejo pouco da engenharia de software. Você teve uma experiência aí em... Digamos, em ciência de dados, né? Estatístico. E, assim, aí... Eu não sei se... Eu olhei, assim, dei uma investigada e vi quem foi o teu supervisor lá, o Nio. Dei uma olhada ali no currículo dele, vi as publicações dele para entender um pouco também o que eu estava lendo, tal. Entender o background, assim. Aí... Como eu disse, em termos de conhecimento, em termos de trabalho, é que a gente... Com o TCC, você está ultra avançado. Mas como você está apresentando a coisa para a gente, que, digamos assim, me incomodou um pouco, assim. Você parece que está me apresentando um trabalho super avançado, que foi publicado, que teve um preview, e que isso vai, que isso está dando... Aí, na hora que a gente vai entendendo um pouco, aí a gente vê que a publicação que você colocou na introdução lá, do Deep Learning, etc., está no archive lá. Então, em princípio, não sei se está aí em processo de revisão e submissão, ela não passou por uma revisão de pares, tá? Então, assim, é importante... Ah, tem muita citação? Ah, tem... A gente... É um... Gerou um artefato para a letra de trouxe isenta? Ok. Mas, assim, não é algo que passou por uma revisão de pares, né? Tá? Assim, ainda, né? E aí, eu fui lendo... Aí, lendo o seu texto, a mesma coisa, eu lançei o seu texto. Opa, esse daqui é um artigo que o Gabriel fez parte, e esse artigo deve estar publicado em algum lugar. Depois de eu ir lá e voltar, eu entendo que esse artigo não está publicado. E, além disso, eu não... Isso não seria problema se você tivesse publicado, mas aí volta lá naquela introdução que você fez, do seu texto, e entende, assim, ah, eu participei do... Dos cinco estudos de casa, eu participei, assim, de dois. E lá você fala que você fez revisão da literatura, e que você coletou dados, que você fez isso, fez aquilo. Aí, eu acho que o seu texto deveria ter sido sobre esses dois estudos de casa, e você ter mostrado para a gente como é que foi esse processo de revisão da literatura, né? O que que é? Ah, fui lá, você está reportando para a gente, mas você não explica o como, assim, o texto não entra... Assim, eu que não sou da área, eu tenho parâmetro zero sobre os trabalhos relacionados. Então, assim, ao terminar o seu texto, eu não consigo enxergar, e o texto é o que fica, né? Só para você entender porque a gente está... Aí é o que você está transmitindo e como você está apresentando aqui. Então, assim, eu não tenho parâmetro sobre os trabalhos relacionados. Ó, tem trabalho que fez isso, então, por isso, isso que a gente está fazendo contribui nessa direção. Então, assim, o primeiro ponto é qual é a contribuição do seu trabalho e quais são esses... O que que seriam os trabalhos relacionados para a gente ter um parâmetro da sua contribuição. Para um TCC, isso não tem um peso, mas a forma como você... O peso que você trouxe para a roupa, né? Como você envelopou o seu trabalho, faz a gente te fazer essas perguntas metodológicas e entender qual é a contribuição científica desse trabalho que você fez parte. Então, se você quiser explicar um pouco para mim, para eu deixar mais claro, qual é a contribuição, o que que... Como é que é o estado do que a gente chama de estado da arte, né? Qual é o estado da arte dessa área? Aí a gente tem o domínio do estado da arte e se espera para um mestrado, né? O domínio do estado da arte e aí ele vai lá e disserta em cima daquilo, tá? Não é uma obrigação do seu texto, mas como se envelopou com um artigo científico e você usa, né? O tempo paper no seu texto, eu queria que você tentasse explicar um pouco melhor isso. Perfeito, perfeito. Eu posso falar sim, professor. Então, eu vou pegar no começo do seu comentário. A gente... Eu citei sobre o trabalho sobre o The Computational Limits of Deep Learning, que foi esse paper que ele foi publicado lá no Archive, mas ele não está ainda na Impress, né? Ele não foi publicado no Journal. Ele foi submetido na Nature há uns três meses atrás, mas a gente teve um problema com os pareceristas e acabou que, por fim das contas, esse paper não foi publicado e voltou para a gente e ele está sendo resubmetido agora na I3N, em um jornal da I3N, possivelmente nas duas próximas semanas. Então, assim, ele não é realmente, como o senhor disse, ele não foi um trabalho publicado. E esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, ele também não foi publicado. Ele é um trabalho que ele está ainda em desenvolvimento. Além das sessões que eu estou apresentando, que eu apresentei para vocês, que vocês conseguiram ver dentro do documento que eu mandei, existe algumas sessões que foram omitidas onde a gente faz alguns cálculos mais robustos para analisar, transformar, na verdade, esse poder computacional em dólar, de novo, para a gente fazer essa comparação entre as unidades naturais e as unidades em dólar, que é comentado. E, em relação à minha contribuição em si dentro desse trabalho, foram feitos cinco estudos de casos. Eu fiquei responsável diretamente e exclusivamente para fazer todo o trabalho relacionado aos computadores de xadrez e aos computadores de gol. No entanto, nenhum tipo de análise nesse sentido tinha sido feito anteriormente, com exceção, por exemplo, algumas linhas do tempo onde as pessoas elas tinham desenvolvido, tentaram desenvolver essa linha temporal dos computadores de gol e computadores de xadrez ao longo do tempo, porém com uma quantidade de dados muito precária então a primeira coisa foi ir sobre aquela quantidade gigantesca de recursos que a gente teve que ir para encontrar os dados, né? E, enfim, entender com mais detalhes os domínios, né? No caso, como eu comentei muito rapidamente na apresentação, a gente reformou algumas entrevistas onde a gente começou a ter um maior entendimento e a partir dessas entrevistas com esse desenvolvedor desses computadores, a gente conseguiu identificar quais eram as variáveis que a gente poderia levar dentro como nossa variável que representaria a performance e também o poder computacional. Tendo isso aí, a gente teve que ir um pouco mais além, por exemplo, para calcular o poder computacional dos computadores de gol, que para você calcular, por exemplo, a quantidade de pontos flutuantes de um computador, de um processador, de CPU, você não encontra esse valor, por exemplo, dentro da especificação do CPU. O que você encontra lá são algumas outras informações, como por exemplo a frequência, a quantidade de pontos flutuantes de operações que cada um desses processadores consegue fazer por ciclo e também a quantidade de cores que no final das contas isso vai te dar a quantidade de operações de pontos flutuantes, e isso foi um trabalho que eu tive que também pedi a ajuda do professor John, que é o professor de Fundamentos de Arquitetura e Computadores da UNB, porque a maneira mais convencional que era utilizando outras formas para calcular esse dado era inviável devido aos dados que a gente encontrava dentro das especificações, então a gente teve primeiramente que encontrar uma forma de calcular o poder computacional para Gol, além de também fazer essa conversão, dentro do processamento dos dados de Rank e Handcap para Rating, no final das contas, e terceiro, performar todas essas análises que foi utilizando o modelo de regressões lineares, que é um modelo de Machine Learning simples, e fazer, responder essas perguntas que a gente procurou responder dentro do texto. Além dessas contribuições focadas no Gol e no Chaser também, eu não participei diretamente na coleta de dados e na revisão dos trabalhos realizados dentro das outras três estudos de caso, das outras áreas, Weather Prediction, Protein Folding e Air Exploration, porém, eu fui o responsável por rodar as análises delas. Eu não mostrei os gráficos aqui dentro da apresentação até por conta do tempo, mas os gráficos o senhor consegue enxergar lá no documento. Eu entendo completamente e agradeço pelo feedback relacionado a, principalmente, essa falta de esclarecimento na introdução que eu fiz. Realmente, esses pontos não foram bem claros, mas, dando oportunidade, eu posso deixá-los mais claros e ajustá-los da maneira melhor possível, para deixar isso um pouco mais claro. Como eu disse, pode ser uma questão de estilo da área, né? Então, o que a gente espera na Engenharia de Sol? A gente esperava ali um capítulo, um artigo, um artigo, espera-se uma sessão de trabalhos relacionados para a gente entender, fulano fez isso, ciclano fez esse tipo de estudo, mas com essa quantidade de dados aqui limitada, etc., para ter um parâmetro. Aí, eu não sei o que vai vir de feedback do estudo de vocês, mas a gente espera esse tipo de coisa. Assim, repetindo, para um TCC para uma graduação, está tudo ótimo. Estou indo além para você até entender, talvez, você também entender algumas críticas que talvez vocês iam receber quando vocês tentarem publicar isso de fato. Para a gente da Engenharia de Sol, como é importante, você fala assim, a própria justificativa, na apresentação você fala, mas justificar o porquê desses estudos de casos, até ver se estudos de casos mesmo são exemplos de uso, tem diferença entre estudos de casos e exemplos de uso dessas coisas. Aí, você cita, a gente falou e fez entrevista, etc., então, como, que entrevista foi essa? Uma entrevista estruturada? Cadê o instrumento disso? Será que não tem ali uma análise, caberia alguma espécie de análise ou discussão também qualitativa, etc.? Isso, lembrando que eu estou falando sempre de coisas mais avançadas do que o TCC, mas é o que a gente espera encontrar. Aí, tem uma hora na apresentação e você traz muita data estatística, um pouco da minha experiência estatística, a gente espera assim, quais são as hipóteses. Você até fala assim, foi dentro do esperado, mas era para ter um desenho ali de hipótese e aí eu vou fazer esse teste estatístico aqui, aí eu tenho a hipótese nula ou não, você está entendendo? Então, assim, você está sempre descrevendo muito bem e você domina na sua fala e no seu texto o quê, o que você fez, e tal, o resultado, você está relatando muito bem, reportando muito bem, mas o processo, o como, não apareceu no seu texto e aí fica para, lógico, aí seu orientador, supervisor, ele deve, obviamente, mais experiência, mais ciência em relação a isso. Então, assim, o feedback que eu dou é que para nós da engenharia de software, a forma e parte do conteúdo, tem esses gaps, até acontecer se a gente espera o mínimo aí, aí eu não entendo se é uma questão da transição diária ou não, é tanto que fica ruim a gente criticar o resultado, o que me estranhou em relação ao que eu anotei aqui, só tem uma hora que você fala assim, lá no final, mas aqui não confiamos nas análises, we really not on statistic analysis of our data, certo? de causality. Aí eu não entendi essa parte, que você vai, você fala assim, ah, mas não não confiou na estatística, mas na extensa experimentação científica, ficou, tem essa parte ali, acho que no capítulo 4, né? Ah, sim, tem provas, mas tem evidências, né? Sim. Então, aí você vem com um monte de, você vem com seus dados estatísticos, aí no final você fala assim, é, mas aqui não confiamos na estatística dos nossos dados para obter casualidade, mas na extensa experimentação científica, aí ficou uma coisa assim, muito abstrata para mim, eu não entendi essa parte, eu não sei, também assim, eu não sei se, aí se aproveita por último, assim, para encerrar, para no tamanho do tempo, passar para o Renato, talvez a gente possa discutir mais. Eu entendi também que não é 100%, não é 100% que isso é texto seu, né? Ou talvez algumas coisas que estejam aqui, você está até tendo dificuldade, que por não ser um texto, não ser um, algo já publicado, tem que ver, né? Porque isso vai, para ir para a biblioteca, vai ficar público em algum momento, vocês têm que ter esse cuidado. Então, enquanto estava no INB, a gente era bem a favor de dessa flexibilização, mas tem que ter cuidado aí, né? Que você fez parte do trabalho, parte do que você mandou para a banca não é texto escrito por você, e por exemplo, essa parte aqui, esse parágrafo, né? Que eu li para você parcialmente aqui, não bate muito com o que você, né? Defendeu, né? Em termos de dados estatísticos, de relevância, que a estatística realmente está explicando aí os seus dados. Não sei se você consegue, só para a gente fechar. O senhor pode repetir novamente, a parte que... Eu vou colar aqui para vocês. É o segundo parágrafo do capítulo 4. Segundo parágrafo? Vou colar aqui no chat aqui. Do capítulo 4? É. But here, we will lay not on statistical analysis of how data could get causality. Passa lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você pode abrir o texto aí. É, está no chat privado. Eu botei no chat privado, não sei se tem. Eu boto nos outros comentários? Não, não precisa não. É porque eu ia falar, se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui também. Pô. É, essa parte da... Tá, deixa eu ver aqui. Faz um pouquinho de novo. É isso, né? Segundo parágrafo. Cadê? Ah, sim. É, possivelmente, vocês têm, né? Você tem aí... Ficou confuso, né? Tem coisa do P. Valui aí. Explica, etc. Tá chegando, né? É a página 39, é logo no início. Aqui é ataque. É exato. Aí, embaixo, onde está o amarelo aí? A frase seguinte. Aqui, olha, boa. Então, o que essa frase está querendo dizer é que a gente... A gente... Recai dentro da nossa análise estatística para encontrar causalidade, que é um tipo de trabalho, esse trabalho que a gente fez aplicando esses conceitos, por exemplo, da função produção em outras áreas, não tem sido feito em outro lugar nenhum. Por isso que tem essa parte, por exemplo, que você fala on the extensive scientific experimentation done by those in this field, não existe esse tipo de trabalho que a gente está fazendo realizado por outras pessoas. Entendeu? É, então, a frase não está dizendo isso de fato, mas justamente como falta a parte de trabalho relacionado para a gente saber o que as outras pessoas tangenciaram, pelo menos, daria o suporte. Mas é esse. Esse é o ponto da questão de... Entre aspas, né? Não confiabilidade da análise, né? Estatística, né? Para explicar a causalidade, né? Bem-vindo aí. Só para... Só para dizer que isso daí me chamou a atenção. Mas, Carlos, obrigado. Eu acho que está de bom tamanho o que eu falei. Acho que o Gabriel entendeu aí o meu feedback. Obrigado, professor. E dar um espaço aí para o Renato contribuir. Se for o caso, eu faço uma tréplica. Obrigada, Paulo. Pelo feedback, eu achei super valioso. Agora eu vou passar para o Renato. Renato, com você. Obrigada por ter vindo também. Então, gostaria de inicialmente agradecer o convite da Carlos, do Gabriel, para participar aqui dessa banca. eu vou concordar com o que o professor Paulo falou, Gabriel, assim, como trabalho, né? Você está de parabéns, tenho se envolvido com uma pesquisa que tem um nível de trabalho, né? No sentido do conteúdo que você está se envolvendo, né? Que está acima do conteúdo da graduação, da engenharia de software principalmente, né? Então, você foi mais para a área da computação, da estatística e também tangenciando aí a parte da economia, né? Porque a relação da economia com a computação, com a engenharia da computação, você vê ali investimentos, né? Investimentos de capital para poder ter resultado. Então, investimento de capital na área da computação para você ter resultado nessas áreas todas aí que você colocou e mencionou, né? Então, assim, o trabalho, ele sai um pouco do padrão, né? No sentido do que a gente está acostumado a ver nos alunos de graduação porque você já foi para uma área que é mais de pesquisa, é uma área que está meio de fronteira de tentar explicar leis, né? Da computação no sentido da relação econômica e tudo mais. Mas eu também achei que o texto que você nos apresenta aqui, ele ficou faltando muito o como, como o professor Paulo falou, tá? Eu entendi o que você colocou, também acho que você deveria dar menos ênfase nesse texto que vai ser entregue como TCC, dar menos ênfase no que foi feito por outros grupos que é a parte do petróleo lá, do clima e da proteína e dar mais foco no que você de fato fez, né? Que é mais a parte do xadrez e do gol, justamente explicando um pouco melhor o detalhe de como isso foi feito, né? Eu acho que nos apêndices você explica um pouco melhor algumas questões das fórmulas, da parte da fórmula computacional que você teve que pesquisar, então você teve que ir atrás de como medir a performance de um computador, que não é uma coisa trivial, tá? Como você falou aí. Ela era trivial, talvez, ou menos complicada, né? No passado, quando os computadores se resumiam a processadores simples. então era uma unidade de processamento e você tinha como mensurar, né? A frequência, o número de transistores e tal, e você ia aumentando isso no início. Hoje, não funciona mais assim, né? Hoje você tem a lei de Muro, ela mudou muito de perfil, né? Hoje em dia, porque você tem a computação paralela e você não tem só a computação paralela, mas você tem também os processadores dedicados, então você pode pegar um processador de 3 GHz, quad-core, octa-core, e você pode definir um processador especializado naquele algoritmo e ele pode ser 100 vezes ou mil vezes mais rápido do que o outro com o mesmo número de transistores, entende? Com a frequência muito mais baixa, até, porque depende da arquitetura. Agora você otimizou o algoritmo e colocou um algoritmo especializado em hardware. Então, eu entendo isso, não é fácil essa métrica, vocês usaram uma métrica e além disso vocês usaram uma métrica para problemas que são problemas para supercomputadores. Então, isso tem que ficar claro, que o trabalho que vocês estão fazendo é assim, vamos pegar os exemplos de problemáticas que exigem supercomputadores para ser resolvido. Então, são terabytes de memória com não sei quantos mil processadores em clusters, entende? é isso que você está medindo. É diferente da computação específica, por exemplo, da computação, não estou falando só de desktop do pessoal, mas assim, hoje, você tem um universo muito, muito heterogêneo de computação. Então, quando você fala até ali no final, que vamos extrapolar para outras áreas, imagino que dá para extrapolar essa previsão para áreas que têm relação com esse tipo de necessidade computacional. Mas tem outras áreas que a gente observa ganhos de ordens de grandeza muito maiores em menor tempo por conta da especialização de algoritmos e de arquiteturas. Então, é assim, é porque você começou a explorar um universo que é muito complexo, não é um universo tão simples da gente pegar e fazer assim, vou fazer uma fórmula estatística e vou resolver, extrapolar para a computação geral no mundo inteiro essa análise. De qualquer maneira, é uma análise muito interessante de ser feita, porque você vai tentar entender assim, justificar investimentos altos, olha, investindo nessa área você tem um ganho, capital, até certo ponto, mas o método, por isso que é tão importante você colocar o método como você fez, entendeu? Para a gente conseguir entender assim, olha, que universo de problemas eu posso prever com esse método? Acho que esse é um dos pontos-chave que o professor Paulo trouxe, eu estou tentando aprofundar um pouco mais, acho que esse é um ponto-chave do trabalho, deixar claro, olha, usando esse método de estatística, essa forma de prever performance, eu consigo aplicar para trás tais problemas. Entendeu? É, exatamente, então, acho que é interessante. Assim, no geral, o trabalho está muito interessante, muito bom, para o nível de graduação, certamente, você saiu um pouco do meio da engenharia de software e foi tangenciar outras coisas, como a gente falou. Então, você teve que fazer um pouco de revisão de literatura de deep learning, com métricas de performance, você trabalhou, também senti falta dos trabalhos relacionados, como o professor Paulo comentou, porque senão a gente fica sem parâmetro, eu tenho um pouco de parâmetro para comparação, porque eu trabalho com computação de alta performance também e desenvolvimento de hardware. Então, eu tenho um pouco de literatura nessa área há um tempo, mas aqui seria interessante colocar, né, trabalhos relacionados que fizeram alguma coisa nessa linha, tá? Até para você parametrizar, por isso que é interessante, talvez você tirar um pouco dos trabalhos do artigo, da parte do artigo que foi de outros, outras pessoas, da equipe, né, do grupo, e colocar mais o que você de fato fez, entende? Relacionado aí, tá? Em relação, eu vou fazer mais algumas observações ao texto, em relação ao formato, né, da escrita, tirando essa condição geral dos itens que estão apresentados no seu texto, né, eu fiz observações no PDF em termos de forma e correções, o inglês está muito bom, inclusive, tá? Inclusive, aí eu não sei que parte, como o professor Paulo falou, que parte que foi você que escreveu, que parte que foi da equipe, porque tem inclusive palavras que são muito não usuais no inglês, e são muito específicas, entendeu? E são termos até mais antigos, não é nem da nossa área, me chamou atenção, algumas eu fui, né, olhar ali no dicionário, que são palavras totalmente não usuais, não só para a nossa área, mas para o inglês corriqueiro, tá? Até o inglês técnico, mas tudo bem, então, em termos de gramática, está muito bom. Bom, aí eu fiquei com algumas dúvidas, né, tirando tudo isso que eu coloquei, eu fiquei com algumas dúvidas, e aí são em termos técnicos ao longo do seu texto, por exemplo, lá no, deixa eu ver aqui, na página 17, você coloca, você faz uma, um comentário lá na introdução, e aí você usa o termo firm productivity, então, assim, o que que seria isso, né, na, são vários termos que são da economia, do processo produtivo e tudo mais, entendeu? Que não estão explorados no seu texto. Eu não, assim, não vamos aprofundar isso aqui, porque não dá tempo, mas é mais, o seu texto, se você traz esses conceitos, principalmente para uma área da engenharia de software, vezes, você não está apresentando trabalho dentro do pessoal de economia, ou de estatística, ou qualquer coisa assim. Se você está trazendo, né, um assunto para o campo da computação, para a engenharia de software, e assim por diante, é importante que esses conceitos que você está trazendo, está lidando com eles, eles estejam explicados no seu texto para leigos, né, porque, assim, nós somos da área da computação, engenharia de software e tal, então, para nós, os conceitos específicos lá da área da economia, eles não são necessariamente o dia a dia, então, esse tipo de coisa, né, tem vários conceitos aqui que eles precisam ser mais bem esclarecidos, tá? Então, é interessante, eu marquei alguns desses no seu texto, talvez seja interessante você explorar. Deixa eu ver aqui mais alguns pontos. É, ao longo do texto, aí tem vários itens, eu não vou citar todos, né, mas são todos nessa linha que eu falei, e talvez seria interessante, eu não sei se você teria condições de falar um pouco sobre isso, mas a lei de Moore, ela, até hoje, ela parece se manter, né, eu vi uns gráficos de 2020, e realmente ainda está, né, mas por motivos muito diferentes, tá, do que era na década de 70, então na década de 70, como eu falei, você tinha lá, mais transistros, diminui o tamanho do transistor, você consegue aumentar a frequência, e isso você vai dobrando a cada 18 meses, a cada 2 anos e tal, era uma coisa meio que linear, se você não fizesse nada no seu algoritmo, o computador já ia melhorando a performance sozinho, né, entre aspas, nesse sentido. Só o hardware melhorando, sua performance já ia melhorando. Só que ao longo da história, isso mudou completamente, não chegou mais nesse ponto, até porque em 2005, mais ou menos, a computação atingiu, aí você não fala no seu texto, mas é um termo importante chamado power wall, que é a barreira da potência, né, o muro de potência, barreira da potência, que é o seguinte, o computador, você não conseguia, a gente nunca passou dos 3, 4, 5 gigahertz, o processador, né, a não ser em super computadores em laboratório, resfriados a nitrogênio e coisas do tipo. Mas a computação, né, geral, você vê que desde 2005, a gente chega no processador em 4 gigahertz, 5 com turbo boost, depois desliga, porque senão esquenta demais, a gente nunca conseguiu passar disso, entendeu? E aí a computação, ela se abriu para o processo do paralelismo, e os algoritmos tiveram que ser adaptados, então, isso é uma condição que aconteceu na história da computação e que mudou, inclusive, completamente a forma da gente escrever software, né, em muitos aspectos, para poder, GPUs, por exemplo, vêm desse paralelismo e tal, exploram, né, isso, e tem outras áreas, então, é que tem alguns, é que, só para resumir, né, você entrou num universo aqui de pesquisa, como eu falei, que é bem complexo, entendeu? Tem muitas variáveis, você está tangenciando algumas, mas eu estou tentando trazer para você elementos, né, se você for continuar nessa linha de pesquisa, trazer para você alguns elementos que são importantes, você compreender para você ter uma noção mais geral, entende? Até para propor papers e fazer outras, outras coisas nesse sentido, tá? Posso falar? Pode, pode falar, sim, desculpa, pode falar. Não, realmente, assim, eu entendo tudo o que o senhor está falando, não foi explicitado alguns termos técnicos, por exemplo, a própria função de produção, ela não entrou em tanto detalhe, e vários outros termos voltados para a área da economia, por conta que o paper, ele foi criado, assim, a ideia dele é que ele vai ser publicado no Miss Portly, que é um jornal de economia, então, assim, a discussão que é feita dentro desse paper é mais focado dentro desse ambiente da economia, né? certos termos técnicos que para a gente é difícil, para eles talvez seja uma coisa bem natural. E, levando isso em consideração, eu não tive o trabalho de realmente especificar melhor o que significava cada um desses termos, por conta que eu não tinha muito bem esse senso, se seria tanto necessário, por estar sendo parte do TCC dentro da nossa área de engenharia de software, eu não tive essa sensibilidade de notar que esses termos precisavam ser explicitados, e o que eu fiz foi realmente pegar o texto que a gente tinha desenvolvido e o estatuto da pesquisa que a gente tinha e colocado e utilizado ele como 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 TCC. Em relação ao Moore's Law, é realmente uma coisa que também não foi discutida, a gente dentro do laboratório em si, a gente discute falando que em 2005, por conta do Powerwall, realmente a gente teve o declínio da lei de Moore, até por limitações físicas de um transistor que hoje você pode encontrar na escala de, não sei, 0,8 nanometers, e para você continuar, partindo eles no meio, talvez isso seja economicamente inviável para as empresas por conta do capital e também até por conta da arquitetura dos processadores, devido ao fato do aquecimento que o senhor discutiu. E também realmente por conta de ser uma discussão dentro da parte de economia, não foi uma coisa especificada tão bem direta no texto. Não, tranquilo, mas assim, Gabriel, é por isso que a gente está falando tanto, e o professor Paulo começou e eu estou complementando, que o texto que você tem que trazer aqui, que vai ficar na biblioteca, não é necessariamente o texto que você fez com a equipe, mas tem que ser a sua contribuição, o que você fez. E você está deixando um TCC para a engenharia de software. Então, por mais que o artigo que você esteja trabalhando seja para a área de economia, quando você deixa aqui o seu registro, o seu registro tem que ser o seguinte, olha, o que o aluno de software fez na contribuição desse trabalho que vai ser publicado na área de economia, nesse sentido, entendeu? para que essa área de software consiga entender a complexidade do que você fez ou a natureza do que você fez, entendeu? Então, isso aqui eu acho que é interessante talvez revisar o trabalho nesse sentido, tá? Naquela página 39 lá, que o professor Paulo já apontou, eu não vou entrar muito em detalhes, eu rabisquei aqui, mas tem várias frases que são bem, você tem que parar e pensar muito assim, na consequência estatística do que está sendo falado, tá? Da causalidade, né? Tem um termo ali que você fala mais para o final, no penúltimo parágrafo, que é reviewed preference, você fala assim, o custo econômico dos sistemas computacionais usados, eles provém, né? eles providem um segundo argumento pelo porquê da causalidade, né? Do poder computacional para performance, por que que a causalidade entre poder computacional e performance, e aí você fala, né? O termo que é reviewed preference, então eu não entendi muito bem esse termo, né? O que que ele significa do ponto de vista na área, né? Não sei se você pode explicar isso aí, você compreende essa parte. Então, essa parte, ela foi uma parte que não foi escrita por mim, não vou conseguir falar muito a respeito, porque eu também não adentrei muito nesse conceito. Foi uma parte onde o professor Neil, ele ficou responsável, e, portanto, acho que seria muito inviável para mim, com muito a respeito. Então, aí, por isso que eu queria chamar atenção, entendeu? Para essas frases, o professor Paulo chamou atenção para o início dessa mesma análise, eu estou chamando atenção aqui. Então, é uma discussão que não é uma discussão sua ainda, entendeu? No seu alcance. Então, por isso que o texto que teria que ficar aqui é o texto específico da sua contribuição. Tudo que você teve que aprender, por exemplo, de técnicas, de medir, computação, de olhar na literatura, como você falou, olha, eu fui lá, vi a especificação do processador, vi que ele tinha tantos núcleos e tantas unidades, não sei o quê, e transformei isso em métrica, para comparação. Então, o trabalho que você fez foi mais esse trabalho de analisar a literatura, entender qual é a métrica e transformar isso em métricas, entendeu? E fazer as regressões lineares e tudo mais, e mostrar os gráficos, do que fazer essa análise econômica. É muito ampla essa análise econômica, muito mais ampla do ponto de vista da pesquisa em alto nível, entende? Então, eu acho que isso que a gente está tentando te deixar de recado é assim, deixa aqui no texto o que você de fato fez e a metodologia que você usou para alcançar esses resultados, tá? Não o paper da equipe como um todo e as conclusões de uma equipe de pesquisa lá na frente, entendeu? Só para ficar claro, isso aqui é você, isso aqui foi a sua contribuição, tá? Uma última observação, você colocou aí, em algum momento você fala da regressão linear e comenta que a regressão linear é como se fosse um machine learning simples, entende? Então, toma cuidado com esses conceitos, porque assim, você pode fazer uma regressão linear através de alguns algoritmos de machine learning ou alguns algoritmos de machine learning são usados a partir de regressão linear, mas são coisas distintas, entende? Na estatística, você consegue fazer regressão linear sem falar nada de machine learning, são coisas diferentes, tá? Elas se relacionam, porque a parte de machine learning ela usa estatística, basicamente é isso, o fundamento do machine learning é estatística, são equações, entendeu? Aproximações, que você faz, regressões lineares ou em tempos ou em condições multidimensionais do ponto de vista da matemática, tá? Mas não é uma coisa tão simples, a gente enxergar, porque, né, você pode explicar lá o linear e regressão linear, mas o que você fez é uma regressão linear simples, entendeu? Com equações de segundo grau, nada mais do que isso, tá? Se você usou uma biblioteca que fala que é de machine learning para resolver isso e ela cuspiu lá uma linha para você, não é isso, entendeu? Não é isso que você fez, você simplesmente fez uma linha, porque esses gráficos todos são bidimensionais simples, são pontos e você faz uma regressão linear, tá? É algo que vocês estudam lá, por exemplo, em física 1, física experimental, vocês tiveram isso lá no gráfico. É só para não confundir, entendeu? Então, assim, machine learning não entrou aqui no seu trabalho, nesse sentido, né? Não no sentido, talvez, dos algoritmos que você estava estudando, que os computadores estão fazendo para resolver o problema lá e tal, que também não é bem machine learning, aquele do Go e do Chess, né? Ele é mais movimentos e cálculos de grafos e saídas, né? Ou de árvores de decisão, que também é diferente, tá? Então, é só tomar cuidado porque, assim, de fato, o texto, você está permeando uma pesquisa que é bem mais avançada, né? Do que a gente costuma ver aqui na graduação, você está entrando nesse processo de pesquisa, mas tem que tomar cuidado para saber o que você, de fato, está fazendo, deixar bem claro, tá? Então, assim, só eu estou dando essa visão geral aí em relação a esse contexto. E o último ponto aqui na sua apresentação para terminar, né? Toma cuidado com aqueles bullets que ficam piscando e pulando ali na apresentação porque aquilo tira um pouco a atenção de quem está assistindo, entendeu? Parece bonitinho ficar aquele monte de bolinha pulando, mas se você está explicando uma coisa e tem gente que tem dificuldade, eu tenho dificuldade de atenção quando o negócio está pulando na minha frente ali, entendeu? Então, é uma questão de, parece bonitinha a apresentação, mas ela tira um pouco a concentração do conteúdo que você está apresentando, entendeu? Só uma dica aí, quando você for apresentar, é legal fazer uma animação e a animação parar, entendeu? Faz a transição de uma figura e depois você para ali, porque se o negócio ficar o tempo todo chamando a atenção, muitas pessoas não vão prestar atenção no que você está falando e sim ficar olhando lá aquele, aquela tela piscando na frente, tá? Mas, para concluir, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, por todo o seu envolvimento lá com a equipe de pesquisa, você tem um início de base aí para continuar nessa área acadêmica e explorar, você teve esse gostinho, vamos dizer assim, se envolver com a equipe de pesquisa, isso é muito legal, muito interessante, e é o que a gente espera de um aluno de graduação, ele chegar nesse ponto e falar, olha, tem, vamos ver o futuro aí, o que a gente pode fazer daqui para frente, tá? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e devolvo a palavra para a banca. Obrigado, professor. Obrigada pela aula, Renato, acho que foi super valioso dos conselhos que apresentou, eu acho que é legal o Gabriel levar isso para a vida, assim, para a pesquisa dele, que, igual o Renato falou, se o recorte é engenharia de software, você tem que contextualizar, falar os conceitos da economia, mas se, por exemplo, o recorte da pesquisa é para a economia, a galera não sabe o que é a lei de Moore, não sabe o que é esse power wall, então, assim, de qualquer maneira, esse gap conceitual, eu acho importante, sim, para a sua pesquisa, para a tua vida, você fazer essa revisão, e eu fiquei até na dúvida, que também eu acompanhei o projeto de longe, né, só acompanhando o trabalho que o Gabriel fez lá, e voltando, e o site lá do Computer Progress, mas eu também fiquei nessa dúvida da regressão linear, né, que você pegou uma equação de primeiro para segundo grau e fitou nos dados, e a expectativa é que fosse exponencial, é isso? E por que não, assim, fazer uma regressão para você achar os parâmetros de uma equação exponencial, assim, fitar seus dados a uma distribuição que seria exponencial, isso é uma dúvida ignorante, que eu não sei se faz sentido a minha pergunta. Eu acho que é porque está em log, né? Exatamente, exatamente, está em log. A escala do gráfico está em logaritmo, né? Ah, não, então, beleza, porque eu fiquei nessa dúvida, que ele fala o tempo todo exponencial, exponencial, e depois me dá uma solução, um gráfico linear, e eu fiquei mais curiosidade mesmo. Mas, de novo, Gabriel, assim, eu acho que aqui a gente vai estar fazendo esse olhar tanto da graduação, né, assim, um recorte de rito de graduação quanto da pesquisa, então agradeço tanto o Renato quanto o Paulo, que tem experiência nesses dois aspectos, tanto da graduação da engenharia de software quanto de pesquisa, os dois, acho que deram feedbacks bastante valiosos para vocês. e agora a gente vai finalizar aqui a gravação, eu vou passar aqui rapidinho, só porque teve um pessoal que estava acompanhando, que deixou mensagens aqui para ti, e vou colocar aqui rapidinho, só para agradecer também todo o que pôde participar, que agora a gente começa uma segunda fase, que é privada, que é avaliação do trabalho, e então eu vou finalizar aqui a transmissão, o pessoal deixou aqui tudo com vários comentários, agradecer todo mundo aí pelo prestígio que o trabalho do Gabriel, e agora eu vou encerrar para a gente começar a...